Vamos direto lá para a Lena. A Lena tem sempre a informação que importa para a sociedade, a equipe de reportagem da Band, atualizando os fatos. Oi, Lena, o que foi? Vai faltar água ou tem água demais ou está a cara a água? O que está acontecendo aí na CAERJ? Já vi que você está na CAERJ, né? Tudo bem? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Edilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa programação. Pois é, um assunto que tem preocupado a todos nós rondonienses e, claro, os noxistas como um todo, é justamente a seca severa que tem atingido a nossa região. Aqui no estado de Rondônia, a CAERJ tem promovido algumas ações e intensificado, principalmente no interior do estado, para prevenir e evitar o desabastecimento. A gente vai conversar com o diretor técnico da CAERJ, Lauro Fernandes, que tem mais detalhes sobre essas ações. Boa tarde, Lauro, seja bem-vindo. Queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre essas ações que têm sido desenvolvidas, justamente para precaver e alertar a população sobre o risco de desabastecimento de água. Olá, boa tarde a todos. Então, de fato, nós estamos vivendo um momento atípico na nossa região norte, devido a esses fenômenos da natureza, o Euninho e a Laninha, que vieram realmente e os dados realmente foram confirmados pelo CENSEPAM, que é o Centro de Gestores de Operações de Proteção da Amazônia, onde em 2024 a 2025 a estiagem será mais severa do que em 2023. E com base nessas informações, o governador criou o Comitê de Crise Hídrica, onde o coordenador coronel Nivaldo do Corpo de Bombeiros, e algumas ações estão sendo tomadas. E dentro dessa expectativa, a CAED fez o seu plano de contingência e agora nós estamos executando o plano de ação. Nos municípios nos quais a CAED opera, nós estamos fazendo a limpeza dos nossos pontos de captações, as dragagens, para melhorar o nível, a lâmina d'água, e fazendo também algumas contenções. Nós sabemos que não será fácil, mas tudo que for possível a gente vai estar fazendo, inclusive com a perfuração de novos poços tubulares profundos, para poder complementar a água distribuída pelas estações de tratamento. Aqui em Porto Velho, especificamente, nós temos 106 poços tubulares profundos aqui, que abastecem boa parte da zona leste e zona sul. Todos eles já indicaram uma redução de 15% a 20% na vazão. E isso é muito preocupante, porque nós temos que deslocar os nossos caminhões-pipas para poder abastecer os reservatórios das extremidades. Então, a gente pede muito para que a população colabore nesse sentido, economizando água. Eu sei que está difícil, a gente está passando por um momento muito difícil. Os caminhões-pipas estão trabalhando praticamente 24 horas. No final de semana passada, três quebraram, os cardãs são caminhões novos, mas estão trabalhando direto. E a gente pede muito para que a população colabore, economizando água, não deixando as torneiras, chuveiros abertos para o tempo excessivo. Se tiver algum ponto de vazamento na sua casa, procure fazer o reparo o mais rápido possível. Os vazamentos que tem na rua, a gente está intensificando esses vazamentos para poder fazer a correção e a gente consiga realmente evitar que a água seja desperdiçada. Mas a gente precisa muito da ajuda e colaboração de todos vocês. Laura, a gente sabe que as previsões é de que pelo menos até o mês de novembro a gente enfrente essa seca severa aqui no estado de Rondônia e, claro, em outras regiões vizinhas também. Esse plano de contingência, ele permanece até quando? E quais são as próximas ações, os próximos passos da CAERJ para tentar minimizar o efeito dessa enxagem? Então, enquanto perdurar os efeitos, esses efeitos da natureza, a gente vai estar... Inclusive, o decreto de urgência já foi estabelecido pelo governo do estado de Rondônia, aprovado pelo governo federal, para vir recursos, para que a gente desenvolva outros mecanismos para poder estar minimizando esses impactos a toda a sociedade. Agora mesmo aqui no Rio Madeira, a nossa equipe está lá, nos flutuadores. Um deu problema semana passada, que com a vazão da hidrelétrica aqui, eles abriram os comportos com muita rapidez, o flutuante ficou em choque com as pedras que apareceram e acabou danificando. A nossa equipe está agora lá para remover novamente de local, porque já está em cima das pedras novamente. E isso acaba prejudicando a captação de água e, consequentemente, não chega água suficiente na nossa situação de tratamento. Então, enquanto perdurar esse momento de estiagem, nós estaremos desenvolvendo mecanismos para poder melhorar o abastecimento. O rio Batistacas, aqui em Porto Velho, praticamente secou. Essa noite nós tínhamos que desligar os equipamentos dessa segunda captação, porque realmente está em um nível muito prejudicial. Nós estávamos conseguindo captar água no Batistaco. Então, a gente precisa muito da ajuda de todos vocês para que a gente realmente possa trazer um equilíbrio no abastecimento. Obrigada mais uma vez pelas informações, Laura. Então, está aí, Adilson. Importante a ação que vem sendo desenvolvida pela CAERJ no estado de Rondônia, também com foco em Porto Velho, para evitar, então, que ficamos sem água. É difícil a gente ter que economizar num período de intensa cita, calor, onde a gente quer... Opa! Estou te ouvindo. Se o nosso nobre entrevistado ainda estiver por aí, só busca a informação. Havia uma programação para começar a pegar a água acima da barragem. Essa obra já foi concluída e o que isso está representando justamente para ajudar nesse combate que a CAERJ vem fazendo nos últimos tempos aí? Diretor, o Adilson acabou de perguntar em relação a uma ação que estava sendo prevista para buscar água acima da barragem. Essas ações já começaram? Há uma previsão? Correto. Nesse momento, a equipe da SEOSP, a Secretaria de Obras do Governo do Estado de Rondônia, eles estão no local fazendo a vistoria da adutora. É uma adutora de 1.400 milímetros, que vai aduzir água do reservatório da hidrelétrica de Santo Antônio. E com isso, a gente resolve boa parte do problema de abastecimento aqui na nossa capital. Oito vazamentos, eles foram perceptivos pela equipe, pela equipe de engenharia. Vai ser feita a soldagem novamente dessa adutora, para que logo em breve a gente tenha condições de fazer o novo teste hidrostático e com isso fazer interligação no nosso busto do Santo Antônio e mandar mais água para a nossa situação de tratamento. Então, essa realmente é uma obra bastante importante e nós estamos na expectativa de a qualquer momento que a gente consiga utilizá-la já ainda nesse verão. Obrigada mais uma vez, então, Lauro. Então, está aí, Adilson, mais algum questionamento? Não, perfeito. Muito obrigado, viu, Lena. A palavra de ordem é economia, principalmente se tratando no consumo da água, né? Sem dúvida, mas como eu dizia, é difícil a gente querer economizar água num período de seca extrema, onde o calor está intenso, né? O uso de um ar-condicionado também é fundamental num período como esse, mas tendo que economizar, a gente sabe que são aqueles cuidados básicos diários, né? Vai escovar o dente, deixa a torneira fechada, utiliza ali. Vai aguar, lavar a área de serviço, tenta economizar, tenta usar a água da máquina de lavar que você bateu roupa, enfim, ações pequenas que no futuro a gente vai conseguir ajudar todos nós. Volto contigo, Adilson. Perfeito. Muito obrigado, minha querida. Lena Mendonça destacando justamente o momento que a gente atravessa de muita, muita delicadeza mesmo, o abastecimento de água completamente comprometido. E se você, cidadão, não chamar a responsabilidade, nós vamos enfrentar problemas muito piores, não só este ano. A gente tem problemas também à vista aí para o próximo ano que ainda deveremos estar dentro desse ciclo, desse fenômeno que vem provocando essa estiagem e essas baixas históricas de todos os nossos mananciais, nossos rios, nossos igarapés, de todo esse... O que nós temos de maior riqueza e maior tranquilidade que é a água aqui na nossa região amazônica também ficando comprometida. a água aqui na nossa região amazônica. A água aqui na nossa região amazônica,